Galera, o programa Hip Hop e Cultura de Rua é a TV mostrando a cultura hip hop e a arte urbana pra todo o estado do Rio Grande do Sul. E você é nosso convidado a curtir essa uma hora de muita música, atitude e informação. É, e nas picapes do nosso querido DJ Ru, também você vai conferir um bate-papo com o MC Bill falando entre a relação das mídias e o hip hop. Também os tradicionais quadros, o baú do hip hop, música preta brasileira e o som das ruas. E como sempre, o hip hop, cultura de rua, botando você pra dançar na domingueira, certo? E sabe quem é que tá chegando daquele jeito? Ela que arrebenta e está arrebentando com uma música muito boa, Madame Gavi. Ah, yeah, Luiz Gavet. Você é mulher de verdade Que adora a liberdade Eu vou contar pra você Eu tenho coragem Atividade total Detonando a cidade Ou a cidade Eu ando pelas ruas procurando alguém Quem pode saber Será você E eu vou descobrir Quando a gente se despeia Mas se você quiser Uma noite comigo Não vai ser tão fácil assim Não, não, não É o ingresso E nem o sucesso Só vou quando eu digo sim Yeah 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 Só vou quando eu digo sim Só vou quando eu disser sim Só vou quando eu digo sim Sim, sim, sim E eu ando pelas ruas Procurando alguém Quem pode saber Será você E eu vou descobrir Quando a gente se despeia Mas se você quiser Uma noite comigo Não vai ser tão fácil assim Depois da madrugada Já não temos mais nada Você vai despertar E eu já parte Yeah Só vou quando eu digo sim Só vou quando eu disser sim Só vou quando eu digo sim Sim, 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 sim Não, não Não, não, não E aí DJ Lúcio e HC Minha vem Deixa acontecer O que tiver que ser será O mundo para Vendo a gente se beijar Eu e você Deixa o clima rolar Sem hora pra acabar Down, down, down Down, 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 down Down, 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 down Ah, 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 ah And down, and die Day, down, down, day, down, day, day E eu e você Messe o som Ah, 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 yeah, yeah Eu e você Deixar o clima rolar Senhora pra acabar Tick, down, tick, daddy Down, tick, down, tick, down, tick, daddy, daddy Tick, down, tick, daddy Gabi, prazerão te receber aqui Muito obrigada, viu? Obrigada, obrigada a vocês aqui Gabi, já vamos por esse caminho Já vou chegar te perguntando tudo Como é que tu visualiza A nossa participação Na construção da Black Music? Eu assim, ó Eu acredito que A Black Gatsby do Black Music Sempre teve na minha vida Principalmente no trabalho que eu faço Que é uma coisa que Eu consigo misturar O pop com o hip hop Com aquilo que Desde nova Eu venho ouvindo Meus tios ouviam Fala coisa bem Black Eu ficava só escutando Então eu botei isso Para o meu trabalho Então eu analiso assim É uma mistura E eu estou conseguindo Com certeza trazer Para dentro do que eu faço Uma maneira bem moderna De fazer E é bacana porque É o meu estilo mesmo Certo Estilo bem Brasil Bem assim E no momento também Que as mulheres Vêm outras mulheres Trabalhando Isso é sério Do sentido, não é Gabi? Com certeza Nossa Eu vejo Fora Matos Carol Conká Até mesmo Ali que é aqui do Sul Que já venho Acompanhando o trabalho dela Então eu que já estou Um tempão também Eu venho construindo Em cima disso E é bacana Porque a mulher Ela está muito forte Na música Principalmente nesse estilo Então eu estou conseguindo Abrir portas Assim Para que as coisas Venham mudando Conforme vai evoluindo A música Eu consigo colocar o pop Essa coisa mais para cima Mais alegre Mas não esquecendo A black music Não esquecendo Esse swing Que a gente tem Que nós mulheres Também temos bastante Certo Madame, seguinte Eu gostaria de saber Como é que foi a produção Do teu clipe A gente viu que é um clipe Muito legal E a gente passou no programa Para a galera conhecer Também o teu trabalho Antes de tu vir aqui Cantar E a gente gostaria Que tu falasse um pouquinho Desse trabalho Que você produziu Esse videoclipe A importância desse trabalho Audiovisual Olha, foi bem Realmente bem trabalhoso Mas foi muito bacana Porque a Vi Ela foi construída Em cima da minha vivência Daquilo que eu queria mostrar Eu vim fazer A minha música própria Eu quero mostrar O que eu quero Que vocês ouçam Então a gente Construiu assim Vamos fazer Eu na minha vivência Em alguns lugares E mostrou ali Que é um caminho difícil Entender Não é tão fácil A gente querer botar A nossa cara Porque tem muita coisa Agora acontecendo Na música Que muita gente Entre aspas Curte até O que a gente faz Principalmente A gente que é Pessoal que é do rap É um pouco complicado E a Vi Ela veio Meio que dar Sabe Abrir isso Entendeu É uma coisa moderna Mas que tem Um verso Do meu parceiraço Que é o Spam Que já botou Aquela coisa da Black Music Do rap Junto com aquilo Que eu estou falando Que Tipo Esse é o meu lugar Entendeu Ninguém vai tirar Agora é a minha vez Então a Vi botou isso Nós queremos A gente quis botar Bem moderno Passar uma coisa Bem moderno Mas que as pessoas Vissem de verdade O que eu estava Querendo dizer Que ali aparece Caindo Inveja Caindo Palavras Que não Que não são bacanas Para a gente levar E que tem muita gente Que infelizmente Estava sentindo Então é o seguinte Vamos te pedir Para te fazer Mais uma sonzeira Para a galera Que está em casa Vamos de som Então com o Madame e Gabi Tic toque Tic toque Tic toque Tic toque Não Não tenho mais tempo Tic toque Tic toque Tic toque Tic toque Não Não tenho mais tempo Conto as estrelas Dessa noite Para minha mente clarear E tentar entender você Oh 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 Te ajudar Eu fico a me perguntar O que vai ser de nós dois Oh baby Quando juntos Juntos Perdido no momento Perdido no momento Você está Onde eu não sei Eu não tenho mais tempo Não tenho mais tempo Não vai mais adiantar Diga o que quer dizer Pois eu não vou esperar Esperar por você O seu tempo acabou baby É o seu tempo acabou baby É o seu tempo acabou baby Pra mim seu tempo acabou Todo dia a mesma coisa Só eu que sempre espero Só eu que acredito Me diga se faz sentido Agora eu sei O que você sempre quis Depois de tudo o que eu fiz Por você Quando estamos juntos Perdido no momento Perdido no momento Você está Onde eu não sei Eu não tenho mais tempo Não tenho mais tempo Não vai mais adiantar Diga o que quer dizer Pois eu não vou esperar Esperar por você O seu tempo acabou baby É o seu tempo acabou baby É o seu tempo E acabou baby Acabou O tempo não vai mais adiantar Não Pra mim o seu tempo acabou Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Não, não tenho mais tempo Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac Não, não tenho mais tempo Tic tac, tic tac, tic tac Não, não tenho mais tempo Tic tac, tic tac, tic tac Não, não tenho mais tempo E pra continuar nesse clima de rap de saia Agora a gente vai conferir o quadro O som das ruas Que traz Lívia Cruz Muito mais amor Ponto de partida A ebulição De tanto sentimento Na mente e no coração A chapa esquentou E eu não pude correr Pra não me trair Sucumbir e não me perder Eu tive medo sim Mas tive que escolher Entre me acovardar Ou lutar e assim vencer Só depende de mim E eu não vou me esconder Não tem tempo ruim Eu não espero Deus prover Sei tudo o que plantei Tá na hora de colher Guardei o meu rancor E quero te agradecer Por toda a dor Que no amor só me fez crescer Me fez melhor, bem maior Me fez perceber Que tá em mim Toda força necessária Pra sobreviver E enfrentar qualquer batalha Eu caí em um coma profundo Consequência da guerra no mundo Despertei e agarrei o escudo Eu tomei a espada em punho Arrisquei e perdi quase tudo Eu sonhei e conquistei quase tudo Mas eu não quero quase só tudo Se liga em quem tá no topo O vagabundo É nóis mesmo Teve quem não deu valor Hoje é mó satisfação Olhar no olho de quem duvidou Minha retribuição É com muito mais amor Essa é minha missão O rap não me abandonou É pela paz que eu não vou seguir calada Eu quero muito mais do que as pedras nessa estrada Tchau! 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 Salve a força feminina e no próximo bloco, mais Madame e Gabi. E também MV Bill falando da importância do hip hop se relacionando com as mídias. E nos toca-discos, DJ Abu. Vamos até o intervalo e já voltamos. E ao retornar, nós vamos trocar uma ideia aqui com o meu parceiro, DJ Abu, que vai falar a respeito do evento Tributa à Sabotagem. E aí, Abu, querido? Salve, salve, rapaziada. Hip hop, cultura de rua. Estamos na área aí. E aí, Abu, conta um pouquinho do evento Tributa à Sabotagem. Bom, é o seguinte, o evento é um evento de uma forma do rap nacional que vai estar mostrando para quem não conhece ainda a Sabotagem. Eu acho que a maioria já conhece quem foi o Sabotagem. Então, a gente vai estar homenageando ele dia 7 de junho lá na mansão lá, que é uma casa de show que está abrindo para o hip hop. Mais um meio para a gente poder divulgar os trabalhos de grupos de rap daqui do Rio Grande do Sul e também de fora da cidade. E o seguinte, Abu, eu queria saber de ti, irmão, como é que vocês se organizaram para poder divulgar o trampo nos jornais, nas mídias não alternativas, que a gente sabe que tem as mídias alternativas que a gente tem o acesso. Mas, em relação às mídias não alternativas, como é que vocês fizeram para fazer essa relação? Bom, o pessoal entrou em contato, mandou release por e-mail, telefonemos até com o pessoal que já é conhecido no cenário da música, já aqui em Porto Alegre, já para entrar em contato para poder divulgar, né? Porque nada como uma divulgação bem feita para te fazer um trabalho legal e poder pessoas que não conhecem o teu trabalho vir a conhecer, né? E tu acha que o hip hop tem dificuldade de promover os seus eventos nessas mídias não alternativas? Rádios privadas, TVs privadas, essas paradas? Eu acho que já foi mais difícil. Hoje em dia está um pouco mais prático e rápido, né? Questão de internet, então, hoje está bem mais rápido para te entrar em comunicação com esses meios, né? Eu acho que hoje em dia está mais fácil do que antes, né? Certo, certo. Então, qual é o dia do evento? Dia 7 de junho, lá na mansão, Tributo à Sabotage, trilha Sonora do Ghetto vai estar aí, São Paulo, uma atração especial, Sandrão RZO vai estar aí também, outros grupos daqui. E vai estar também o Filho do Sabotage, vai estar? BFN, Spam, Elemento, Rafuage, Cine Boys, cantaram? Então, toda rapaziada, DJ Madruga, grande parceiro aí, vai estar lá com nós também. Eu e o DJ Madruga nos toca-disco lá. Então, a rapaziada que quiser colar lá dia 7 de junho, está convidado, Sabotage, esse mano aqui. Rapaziada, é só colar, está tudo em casa. E os ingressos tem para vender na Ponto Favela? Os ingressos lá na Ponto Favela com o Sandrão, salve rapaziada da Ponto Favela aí. É só chegar lá, que tem ingresso lá ainda. Beleza. E o seguinte, Sabotage, quero te convidar também para te conferir um bate-papo que a gente fez com o MV Bill justamente sobre isso, sobre a participação do hip-hop na mídia. Então, se liga aí. Salve, salve rapaziada do Hip-Hop Cultura de Rua, aqui quem fala é o MV Bill. Tamo junto e misturado aqui no Sul. Bom, a minha relação com os veículos de comunicação, eu comecei há muito tempo atrás, bem antes desse período que a gente está vivendo hoje, né? Onde muitos músicos de rap também frequentam a televisão. Mas as minhas primeiras aparições foram bem lá atrás, quando era quase que uma regra, uma ditadura, ninguém pode participar da televisão. E eu sou oriundo de uma cidade que não tem características de hip-hop. Sou de uma cidade praiana, que é o Rio de Janeiro, onde as músicas mais fortes é o funk e o samba. E eu sempre pensei que se eu não frequentasse a mídia, não aparecesse na televisão, na grande massa, eu ia deixar de comunicar com a minha própria mãe, com a minha própria família, que conhecia tudo de televisão, mas não conhecia nada da minha música. Eu não conseguia juntar três, quatro pessoas na rua, porque eu não tinha mídia, não tinha coisa que pudesse reverberar a minha voz. E a partir do momento que eu consegui entrar na mídia, eu percebi que era possível você participar dela sem fazer necessariamente o que ela quer, o que ela propõe. Então é possível sim quebrar aquele mito de que não se pode na televisão, dá pra ir e dá pra você fazer o que você quiser, sem se descaracterizar ou perder o seu contexto social. Eu só quero saber por que você tá gritando Chamando a atenção de quem passa, me envergonhando Mulher que não respeita, meu coração não aceita Eu tento te agradar e você sempre faz desfeita Na televisão eu fiz bastante coisas, cara. Muita gente às vezes fica preso somente a uma emissora Mas eu fiz várias coisas em várias emissoras e continuo fazendo até hoje Além de ir mostrar minha música, eu fazia muitas críticas à dramaturgia brasileira Que só retratava uma parte da população Tinha um recorte racial muito racista Na qual a gente só conseguia aparecer em papéis pejorativos E de tanto questionar acabei ganhando o convite de poder participar de uma das tramas que eu mais fazia críticas Mas em um outro contexto, onde eu tava participando fora do papel que eu sempre critiquei, que é o pejorativo Era o papel de um professor, de matemática e física, oriundo da periferia E conseguiu vencer sem o sistema de cotas E era entusiasta do sistema de bolsas, que reservava vagas pras jovens que tinham a mesma realidade que a sua Então foi um papel muito legal de fazer Participei também de programas de entretenimento, como a Dança dos Famosos Num programa que é o Domingão no Faustão Que é um programa no qual eu já fui pra fazer muitas vezes as pessoas chorarem Fazendo coisas relacionadas ao Falcão, documentário Ou desdobramentos deles, ou matérias que a gente foi gravar no Haiti E aí, fazendo o Dança dos Famosos, acabou que eu acabei fazendo algumas pessoas darem algumas boas e umas risadas Olhando pra minha canela gigante sem saber dançar Hoje, atualmente, faço na televisão dois programas Um na TV Brasil, que é estatal, junto com a Negagiza, o programa da Cufa, chamado Aglomerado Meu próprio programa no Canal Brasil, que é o Bagulha Doido Um programa que eu troco ideia com pessoas que eu considero interessantes de várias áreas E tenho dois programas de rádio, um aqui no Rio Grande do Sul, na Rádio Ipanema E um lá no Rio de Janeiro, que é na Rádio do Governo do Estado, a Rádio Roquete Pinto A mídia alternativa que está sendo criada, principalmente com o auxílio da internet Eu acho que é muito bom estar possibilitando a democratização Antigamente a gente tinha uma coisa jabazeira, né? As emissoras de videoclipes, quando não passavam somente hip-hop internacional Davam enfoque mais nos artistas que eles se identificavam E hoje a internet permite que você não só fique consumindo o conteúdo Mas que você também seja criador desse conteúdo que vai pra internet Só que eu acho importante estar na internet, mas eu busco também as outras mídias também Acho que é tudo uma convergência É legal quando você consegue estar bem na internet Também estar na televisão, estar tocando na rádio, estar na mídia impressa Pra mim, acho que quanto mais espaços ocupados, acho que a convergência acaba sendo maior, né? O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara O bonde não para, o bonde não para Só quem tá formado no bonde que bota a cara Pra mim já é muito significativo ter um programa de cultura urbana, de cultura de rua Dentro do estado do Rio Grande do Sul E quando esse programa procura falar também uma linguagem nacional, uma linguagem universal Agregando a convidados que vêm de outras regiões Eu acho que é um enriquecimento pro programa e pra quem vem como convidado Tendo em vista que a gente não tem essa mesma representatividade E esse tipo de espaço, eu acho que em nenhuma outra região do país Assim, focada somente na cultura de rua, na cultura urbana Rapaziada do hip-hop, cultura de rua Tamo junto, misturado, conectado Qualquer coisa que precisar, só chamar a MVB ou estar em casa Valeu! É desse jeito, agora eu vou continuar trocando uma ideia aqui com a Madame e Gabi Gabi, a gente falou, conversou a respeito do teu clipe no bloco anterior Quem é que produziu? Bom, assim, a produção foi da True Design, né? Que fez com nós durante o mês inteiro As edições para o Histocrat, que serve em Lox E a gente fez em locações ali de Porto Alegre mesmo, em estúdio Então foi feito mais ou menos durante um mês True Designer Aqui mesmo em Porto Mas imagens bem bacanas Tu sabe que eu tava conversando com um amigo meu que é músico essa semana, Gabi E ele assistiu o programa e viu o teu clipe e ele disse assim Nani, eu não acredito que foi feito em Porto Alegre e que foi produzido aqui Eu acho importante dizer isso É, essa foi a nossa primeira ideia Vou pegar algumas imagens aqui do Sul E a Arif na Estação Farrapa, foi bem bacana Perfeito, Gabi Gabi, a gente acabou também de ver a matéria do MVB O que fala pontos importantíssimos da relação do hip-hop e as mídias Na tua visão, aqui no Rio Grande do Sul O hip-hop, a black music, né? A cultura urbana, ela tá tomando o seu devido espaço na mídia? Olha, eu, na minha opinião, eu acho que sim Tenho certeza que sim Porque eu mesma entendi Com o trabalho que eu tô fazendo eu tenho bastante Bastante espaço Eu levo pra fora de Porto Alegre Eu levo pra Santa Catarina Eu levo pra Curitiba Eu já levei o trabalho até pra outros lugares Argentina Isso vem de anos, né? Então o pessoal curte pra caramba E o que eu faço é coisa pop com hip-hop A black music, aquela música mais eletrônica Mas não é bem... É um show, assim, que abrange todos os lados, entende? Mas o meu estilo, mas a amiga Gabi Junto com aquele rap Que, na verdade, o Spam faz essa parte E eu faço a parte mais pop Então fica uma coisa muito misturada Então tem Tem como, entendeu? E a gente tem só é que bater mais nessa tecla Mostrar mais o que vem fazer Na minha opinião, eu acho que tá tendo E tem que ter mais, né? Só a gente se juntar, juntar as forças E levar em frente Firmeza Seguinte, pergunta pro meu parceiro DJ Lúcio HC Já tá há um certo tempo trabalhando na cultura hip-hop Fazendo a cultura nas ruas Lúcio, tu sabe que é o seguinte, irmão O hip-hop, ele sempre teve aquela resistência De aparecer nas mídias, né? Já vem aquela herança que já vinha lá dos racionais Que os racionais não iam na TV e tal E hoje a gente vê, por exemplo, o Emicida Em quase todos os canais de televisão, cara Tu acha que o hip-hop, ele precisa se relacionar Com todas as mídias Pra poder alcançar o seu espaço Digamos assim? Cara, eu penso que Todo artista, todo músico Tanto faz qualquer ramificação da arte Tem que ter contato com mídia, cara Tem que divulgar o teu trabalho, né? Então eu acho que com o hip-hop não é diferente A gente tem que procurar Facebook Internet, lambi-lambi O que a gente puder fazer pra chegar e atingir o pessoal Que às vezes não tem informação por perto É válido, né? Acho que esse é o caminho Certo, certo Bom, então é o seguinte, seguibão Quer curtir mais Madame e Gabi? Então não muda de canal Porque é agora mesmo Spam Soldado Spam Essa aqui vai pra toda a Zona Leste Vila Jatim, Bom Jesus Mário Quintana Morro Santana Partenal Yeah 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 Oh, yeah A rotina te entristece, o domínio da pedra Peste, sobe no morro, desce no beco Branco, preto na rua, é suspeito Nesse lugar, todo respeito, o nego é pouco Falou demais, vendeu demais, aqui leva pipô Com quem é macaco velho, tá ligado no que digo Graças aos meus pais, aos trinta e pouco, sobrevivo Vila, jardim, bandeira preta, zona de perigo Valão, canta uma dova do leão, casulo de bandido Não adianta ter amigo, nem ser conhecido Se tá perdido na madruga, corre o risco que alguém te... Alguém? 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 Oh, yeah! Yeah, 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 yeah Alguém? 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 Al Porém eu faço o que digo, não digo o que faço Fico longe do crime, não ponho meu pé no lapso Pros polícia ficarem rindo da minha cara Eu dou só um par sem falso, ele vem e puxa o que é foda Ok, puxa o tempo, puxa o tempo, puxa o tempo Ok, yeah, 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 nada, nada, nada Olha o caminho do rap, olha o caminho do crime. Meu Deus, é desse jeito, que energia positiva. A batida diferenciada aqui de Madame Gabi, com participação do Spam. Bom, eu tô toda arrepiada, gente. E agora, nesse clima, a gente vai chamar o quadro Música Preta Brasileira, com uma das artistas que tá em evidência no cenário do rap nacional. É ela mesmo, Flora Matos, com paz. Eu sinto efeito, que dou afeto, não tem meu conceito, sou do que tá correto. Alguns querem bens, outros dividem teto, quer viajar de leito enquanto eu quero, tá perto. Só observo, não me vejo objeto Que possa ser usado assim, então me entrego Pior que meu jeito, é um pouco diverso Fico iluminada assim, nem me enxergo Com você perto de mim, não tem papo Eu quero a vida inteira assim, e não nego Gosta te encontrar, eu vou ser universo Pra manter nosso clima assim, tão direto Seu perfume é um sorriso, a essência de afeto É tão louco, contato é tão pouco Mas, inspira e escreveu verso Quando você parte, leva junto a minha paz Machuca o coração, pensa que a gente pode não se ver mais Não se ter mais, me diz como faz pra te ter mais Quando você parte, leva junto a minha paz Machuca o coração, pensa que a gente pode não se ver mais Não se ter mais, me diz como faz pra te ter mais Coitado na minha cama, acende o gringo Dá um beijo em mim, você fica bonitinho Assim, sem voz e sem medir Vem comigo pretinho, não para de me olhar Assim, quando a noite começa Eu desconheço o fim Quando você me abraça, não disfarça o sim Fica mais doce que barajuzinho Tão docinho, tipo quentinho Que aperta a mão e machuca Dá vontade de banho de chuva Te chamei pra viver com uma aventura Do lado que eu abraço e me sinta segura Aqui é um sorvete de uva Quero desfrutar da sua doçura Vem, no momento quero ser sua Qualquer hora a gente volta pra minha rua Se cobre de verde que dá friozinho Acorda seu dorme pra te dar um beijinho Segui sabe o que disseram sobre o nosso fim Quando você parte, deixa cada parte ruim Quando você parte, leva junto a minha rapaz Acho que o coração pensa que a gente pode morrer Não se ver mais, não se ter mais Me diz como faz pra te ter mais Quando você parte, leva junto a minha rapaz Acho que o coração pensa que a gente pode Não se ver mais, não se ter mais Me diz como faz pra te ter mais Me diz como faz pra te ter mais Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Mais, 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 mais. Tu acha que é importante pro artista ele também ter o seu material físico pra divulgar de mão em mão? Ou somente colocar pra download a sua música na internet e já tá valendo? Pô, Aiti, ótima pergunta, cara. Esse assunto até por coincidência, a semana passada a gente tava trocando uma ideia no churras lá no barraco lá com os amigos. E, cara, eu sinto falta. Eu sinto falta do trabalho físico. Eu sinto falta daquela época que a gente caminhava no centro e tu recebia um folder divulgando uma festa, sabe? Eu noto que hoje em dia tá muito concentrado nas redes sociais, sabe? Sendo que tem muita gente que não tem nem tempo de acessar a internet. Acho que essa realidade aí ainda existe no nosso cotidiano. Eu acho que se neguinho conseguir associar as redes sociais e o físico, pô, perfeito. Acho que é mais fácil de acontecer a parada. E tu acha que é o seguinte, irmão? Nós hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos a possibilidade de fazer o rap de fato bombar com as rádios que nós temos hoje? Eu não sei, cara. Eu acho que é difícil, mano. Muito difícil. Eu acho que tu tem que contar com a boa vontade dos radialistas de pesquisar a rapaziada independente. Até porque é difícil de se inserir no meio das rádios. É muito difícil. Olha, assim como eu, sinto muita falta das rádios que a gente tinha. Os programas de rádio, não digo rádio, os programas de rádio voltados só para o hip hop. Isso aí, olha, deixou muita gente órfã. E se tu não tem recurso, tu... Olha, vai malhar para tocar, velho. Vai malhar. Tu vai ter que estar concorrendo com o sertanejo, com a editora do Belo, que pagou para tocar cada três minutos a música dele. Tu vai concorrer com os caras do samba, com os caras do axé, com os caras do funk, que se organizaram de uma forma com que eles tenham recursos para conseguir fazer com que a música deles chegue ao maior número de pessoas. E os caras do rap a gente sabe. Muito cara do rap, na real, não consegue viver do rap. Tu falou uma coisa, irmão, que agora veio de encontro que a gente tem falado. O MV Bill disse muito bem isso na sua entrevista com a gente. Organização, os caras se organizaram. E é por isso que hoje vocês estão aqui. Então, vamos de música, Madame e Gabi, aqui no Hip Hop Cultura de Rua. Para quem quiser, Madame e Gabi, só seguir. Vamos lá, vamos de música. Oh, yeah Me adiciona lá, Madame Gabi www.madamigabi.com Oh, yeah Oh, yeah Oh, if I told you once I told you twice You could see it in my eyes But I'll cry now But not what you say When it's been as wanted to be If you could wanna see What all belongs to me I love you so much I'm married for your judge Come and set me free Whatever you're zambi Baby, won't you come Take this pain away Last night Could've been a good answer You said you're gonna be nice Baby Dry calm But a problem let me die Especially It's all I use You said me With this big expression I will leave you nice Baby The way I feel The way I feel But I need you And you don't need me This is all Play you see But I will never let you go And all I love is Love you so I will If you could wanna see What all belongs to me I love you so much I'm married for your judge Come and set me free Forever you'll sell me Baby, won't you come Take this pain away Last night Oh, last night Oh, last night Last night Last night I tried to go Oh But a problem let me die A problem let me die I seem here Oh With this big expression Oh Oh, baby, baby Won't you be All right I'm so lonely Are you so lonely Tell me what I was to say To make you come back And break me like that And if you might as well I'll stay home If you were never alone Oh, do you go Bitch, don't leave Couldn't even get an answer I tried to go But a problem let me die Yeah 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 I'm so lonely With this big expression Ooh And where I feel Oh The world let me die Oh Yeah I need you You need me This is a play You see But I will never let you go And all I love is Love you so I will If you can only see Where I belong to me I love you so much I'm married for your touch Come and set me free Forever you settle me Baby, want you to come Take this thing away Last night Let's see I got set DJ It's fun But I'ma let me die Woo And I'm sitting here With this big expression I'm a legend Baby Where I feel Where I feel I'm a girl I'm like a child I'm so lonely Oh Yeah Valeu Isso é Madame e Gabi Mais uma vez Oh yeah 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 Time Oh yeah Oh yeah É Madame e Gabi Aqui no palco do Hip Hop Certo? E agora pra você Sacudir um pouquinho mais o esqueleto Sabe quem é que vem vindo? Baú do Hip Hop É A gente vai conferir o som Da nossa diva A nossa música Tem até um tristinho Da música dela O Ed Que fala assim Tudo a ver com o bloco Fala de saudade Só quem já viveu Já sabe quem é? Já manjou? Não Então eu vou te dizer Elsa Suárez A carne mais barata do mercado É a minha carne negra A carne mais barata do mercado É a minha carne negra A carne mais barata do mercado É a minha carne negra A carne mais barata do mercado É a minha carne negra A carne mais barata do mercado É a minha carne negra Que vai de graça pro presídio E para debaixo do plástico Que vai de graça pro subemprego E pros hospitais psiquiátricos A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra A carne mais barata do mercado é minha carne negra Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão O cabra aqui não se sente nem revoltado Porque o revólver, o revólver já está engatilhado E o vingador é lento Mas muito bem intencionado E esse país vai deixando todo mundo preto E o cabelo esticado Mas mesmo assim ainda aguardo o direito de algum antepassado da cor Brigar socialmente pro respeito Brigar avalamento pro respeito Brigar por justiça e pro respeito De algum antepassado da cor A minha carne negra já está cansada de ser presa De viver debaixo do papel preto De lixo Tudo que acontece é minha carne negra Tudo que acontece é minha carne negra Vamos dar um passo Está na hora de acabar com a violência A violência A violência Nós vivemos hoje Num país de guerra E não tomamos conta Estamos esperando o que? Esperando o que? Mulheres do meu país As matriarcas Vamos à luta Vamos à luta Precisamos de liberdade Paz 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 Vamos à luta Arrebentar Arrebentar essas correntes Tirar as grades de nossas portas A liberdade O direito de ir e vir Saber que seu filho volta pra casa A liberdade A liberdade A minha carne negra Negra, 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 negra A minha carne negra 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 justiça Negra Negra Chega de ter um menino com treze anos Levando tiro Negra 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 É um pouquinho pra você conhecer um pouco da história da nossa música negra A galera que é a raiz da cultura, certo? E a Bu também que é a raiz da cultura, hip hop A Bu, fala pra nós as atividades que estão rolando aí em Canoas e também, né? Galera que tá vindo de São Paulo aí Certo, certo Então, nesse exato momento aí, lá na quebrada A quebrada deve estar bombando aí No campo do Boa Vontade, na Estação Niterói Vila João de Barro, Canoas RS Tá rolando o evento lá, fortalecendo a cultura Da rapaziada lá do Questão de Respeito Do grupo que tá aparecendo no cenário do hip hop gaúcho aí Salve, salve Já tô chegando aí, rapaziada E fortalecendo também, 7 de junho Mansão Filha Sonora do Gueto Sandro Rizió e mais outros grupos daqui É isso aí, rapaziada Nós E os contatos, a Bu? Contato pra galera que quiser te contratar Contato aí, a rapaziada que quiser Tá aí na tela aí Eu acho que tá na tela aí Certo? Ou se não, joga no Google lá DJ e a Bu lá Que aí vai aparecer uma parada Beleza, beleza É desse jeito Gabi Já quero te agradecer por contribuir com o nosso tema de hoje Pela tua música maravilhosa Muito obrigada mesmo O Spam também Obrigadão Eu te agradeço pelo Spam Aproveita, Spam Já deixa os teus contatos Já é, aí vai Facebook, Spam, Afrocalipse É só seguir lá No Twitter Também Arroba Espancando Sem ir Que lá vocês vão estar por dentro de tudo que esse negãozinho tá fazendo Gabi E a galera que quiser entrar em contato contigo Via site, Facebook Passa aí pra nós, por favor Contato é 519217-6156 Lá com Patrícia E pra quem quiser acessa lá www.madamegabi.com Vai estar tudo dentro DJ e Lúcio HC Os contatos pra quem quiser contratar pra fazer uma discotecagem aí Então É no Twitter É arroba Lúcio HC Sem o assento, né E Facebook Barra Lúcio HC Tem o SoundCloud também lá Que tem umas musiquinhas gravadas Os remakes lá É SoundCloud Barra Lúcio HC também Certo, certo Tudo fácil, tudo fácil Só no Google, né, Bu? Tocando aí Fazendo festa pra galera E fazendo discotecagem Direto, por aí, cara Tá certo Bom, é o seguinte, Sangue Bom, se você tá perdendo o programa Já pegou no finzinho Não perde na quinta-feira Às 11h30 da noite E também aos sábados Às 11h30 e às nossas represas Então fica ligado Quinta-feira às 11h30 E também sábado Às 11h30 e às 11h30 E no Facebook E no Twitter também Cultura de rua Hip Hop Cultura de rua É nóis Bom, e os nossos agradecimentos vão Pra toda a equipe técnica da TVE Beijo no coração de vocês E principalmente a você Que acompanhou a gente até agora Beijo no coração V Yeah Tchê Madame Gabi Sput Um, dois, três Essa é minha vez Muita coisa pra fazer daqui pra frente Tudo, tudo que pensei Tudo que sonhei Tá na hora de fazer acontecer Sei muito bem, muito bem Eu sei que só consegue Quem faz por merecer É assim, bem assim Sai da frente que agora é pra valer Pensa que eu vou desistir Olha bem pra mim Nem sei quem foi que disse Que aquele era o fim Ah, se todo mundo tem o céu Eu vou atrás do meu Ah, se todo mundo tem o céu Eu vou atrás do meu Pega a pé do seu Pega a pé do seu Que eu vou atrás do meu Eu vou Pega a pé do seu Pega a pé do seu Que eu vou atrás do meu Você pode até botar, fechar Tudo isso não adianta Porque eu vou entrar Ei, então aqui cheguei Muita força de vontade pra vencer Mesmo assim eu sei Não posso esquecer Quem eu fui, sou e quem eu quero ser Você devia saber Você devia saber Que só consegue quem faz por merecer Não, 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 não tem inveja de mim Não tem inveja de mim E sai da frente que agora é minha vez Pensa que eu vou desistir Olha bem pra mim Nem sei quem foi que disse E aquele é o fim Ah, se todo mundo tem o céu Eu vou atrás do meu Ah, se todo mundo tem o céu Eu vou atrás do meu Pega a pé do seu Pega a pé do seu Que eu vou atrás do meu Ei, pega a pé do seu Pega a pé do seu Que eu vou atrás do meu